E a terça-feira foi de transtornos para quem precisou ir aos bancos. É que hoje foi o primeiro dia de greve dos bancários. Eles pedem reajuste salarial e reposição das perdas provocadas pela inflação. Em frente às agências bancárias, muita reclamação. Alguns desavisados até tentaram entrar na parte de atendimento, mas as placas já indicavam a situação de greve. Fica complicado a vida de todo mundo. Dá até dó, desaposentado, pensionista, né? Que depende do dinheirinho e não tem nem ninguém auxiliando. Atrapalha bastante? Um pouco, né? Quem tem que receber pagamento não recebe, precisa, né? Atrapalha, atrapalha, mas cada um tem que lutar, porque é dele quem vai lutar. Segundo o vice-presidente do Sindicato dos Bancários de Aracatuba e região, a paralisação iniciada hoje por tempo indeterminado tem como objetivo a reivindicação de reajuste salarial e reposição inflacionária. A gente até consegue negociar o aumento real. Reposição da inflação não tem jeito. A gente acha que é um direito e nós estamos reivindicando o que já passou, que é a perca do período. Na região que abrange 28 cidades, a greve se concentra principalmente em Aracatuba e Ibirigui. Já na área de São José do Rio Preto, que tem 33 municípios, 150 agentes aderiram à paralisação. Em Presidente Prudente, segundo o sindicato que engloba 17 cidades, a adesão foi de 95%. Os bancários pedem paciência dos usuários, que devem recorrer aos caixas eletrônicos e serviços online. Infelizmente não tem previsão para termos da greve, a greve é por tempo indeterminado, mas esperamos que os banqueiros tenham consciência e chamam para uma negociação para a gente trazer para a categoria uma nova proposta. A Federação Nacional dos Bancos, a Fenaban, disse que ofereceu reajuste de 6,5%, além de um abono de R$ 3 mil. Já a Federação Brasileira dos Bancos, a Febraban, orientou que os clientes façam as transações pelos caixas eletrônicos e internet ou procurem casas lotéricas e correspondentes bancários. A Federação Brasileira dos Bancos, a Febraban,